A CIDADE NO BRASIL Quão insondáveis são os teus juízos Quão impenetráveis os teus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro deu a ele Para ser restituído Porque dEle, por meio dEle e para Ele São todas as coisas Porque dEle, por meio dEle e para Ele São todas as coisas Nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus E quem sou eu? O que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Sim, quem sou eu? E o que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você, Jesus É tudo sobre você, Jesus Olá, muito bom dia Um probleminha técnico aqui Bom dia para você que está conectado agora Na rádio Estação 26 Aqui de Ceilândia Para todo o Brasil Estamos no momento de fé Momento de oração Todas as manhãs De segunda a sexta-feira De oito De sete e meia Às oito horas da manhã Tá bom? Onde você pode estar participando aí Com a gente Ao vivo, né? Você pode estar ligando aqui Pedindo aí a sua oração Nesse momento De sete às sete e meia Às oito horas da manhã Beleza? Participe conosco Tá bom? Não deixe de participar desse momento Hoje temos a participação lá de Recife A Andressa Vai ficar ao vivo aqui daqui a pouquinho Beleza? Vamos começar aqui com o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dá hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livareis do mal Amém É isso aí Estamos ao vivo aqui Já o pessoal já acompanhando a gente Aqui pelo Facebook Né? Todos aqui um bom dia pra vocês Acompanhando aí a nossa programação É o Silas A Nádia Reginaldo Barbosa Raimundo A Elisângela Kerber E Luz Azevedo Beleza? Estamos aqui aguardando aqui Andressa A gente dá início aqui, tá bom? Você pode estar participando Pedindo a sua oração Tá bom? Quero desde já aqui Agradecer a todos Pela participação Você que está ouvindo a gente aí Pelo aplicativo Da Rádio Estação 26 Acesse aí o Facebook E aí você fique Conectado com a gente aí Tá bom? Ao vivo E a cores Tive um probleminha técnico aqui No hino de entrada Ele desligou aqui O sistema Mas Vamos na fé, né? É isso aí Está aguardando aqui a participação da Andressa Já já ela entra ao vivo aqui com a gente É isso, Andressa Sua vez hoje, né? A gente participar Até que ela Conecta com a gente aqui A gente vai Dando procedimento aqui A nossa Programação E você pode estar participando com a gente Tá bom? Ao vivo E a cores Estamos aqui Um ouvinte aqui já Lá de Recife É o Ezequias É isso, Ezequias? Ezequias, muito bom dia Seja bem-vindo aqui A Rádio Estação 26 Bom dia, Ezequiel Ezequiel É, Ezequiel, né? Tá, desculpa Seja bem-vindo A Rádio Estação 26 Pra mim é É muita alegria Falar com vocês Eu fico Regozijado Em saber que A Palavra de Deus Tá sendo anunciada aí Né? O poder da Palavra de Deus Que ela é viva e eficaz Eu quero deixar aqui Nesta manhã De sexta-feira, não é? É uma palavra Da parte de Deus Está no livro do Evangelho Segundo escreveu São João Capítulo de número 3 Versículo de número 16 Isso Tanto na minha Bíblia Em qualquer outra Bíblia Vai ter esta palavra Que é 3 e 16 Muito conhecido de João Evangelho de João Que diz assim Que Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu Filho Unigênito Para que todo Que aquele Nele crer Não pereça Mas tenha A vida eterna Porque Deus enviou O seu Filho ao mundo Não para que Condenasse-o Mas para que O mundo fosse salvo Por ele Quem crê nele Não é condenado Mas quem crê Mas quem não crê Já está condenado Porquanto não creu No nome Do unigênito Filho de Deus Palavras ditas Pelo próprio Jesus E O que nos chama A atenção É que esta palavra Foi dita A um dos fariseus Mestres E príncipe dos judeus E que vivia No meio De homens sábios Naquela época Era um homem sábio Tanto é que No versículo De número Versículo De número 5 Jesus Ele fala Com Nicodemus Acerca do novo Nascimento E Nicodemus Fica meio Que perdido Acerca Do que Jesus Estava falando Jesus Diz aí Como estou Sendo mestre E não entendo O que estamos falando Jesus Ele pergunta A Nicodemus Ele realmente Estava entendendo O que o mestre Estava falando No versículo De número 10 Jesus diz assim Respondeu Jesus E disse Tu és mestre Em Israel E não sabes isso O que eu quero dizer Com esta palavra É que Este homem Nicodemus Ele foi ter com Jesus Um horário impróprio Por conta de todo O seu conhecimento Que ele tinha Ele Por sua vez Era um homem Muito religioso E ele Ouviu falar De Jesus Ouviu dos milagres De Jesus E ele foi ter com Jesus Em um horário impróprio Para que A população Não visse Ele chegando Até perto De Jesus Até porque Ele era Mestre em Israel Ele vivia Dentro da sinagoga Ele entendia Da lei mosaica Ele entendia Toda a lei Dentro de Israel Mas o que me chama A atenção É que Jesus Ele traz Para Nicodemus Uma nova palavra Uma palavra De poder Uma palavra Uma palavra Rema Que quer dizer Palavra de poder E o Senhor E o Senhor Diz Para Nicodemus Olha Nicodemus Tem que nascer De novo Meu amigo Precisa nascer Da água Jesus estava ali Quebrando Paradigma Jesus estava Quebrando A religiosidade De Nicodemus Porque o que salva Não é Ser religioso O que salva Não é Fazer bondade O que salva Não é Fazer caridade O que salva É Nascer De novo É ter Um novo Nascimento Aí Nicodemus Indaga Mas Senhor Como eu posso Nascer de novo Já velho Queria eu voltar Para o ventre Da minha mãe Jesus não Tu tem que nascer Da água Tu tem que nascer Do espírito E é isso Que a humanidade Está precisando Não é De pessoas Religiosas Jesus não quer Um homem religioso Jesus não quer Uma mulher religiosa Jesus quer Um homem Que entregue A sua vida Para ele Que nasce De novo Que entregue O seu coração De novo Para ele Porque ele é O corpo seguro Porque ele é O bálsamo De gilear Ele é O azeite Que sara as feridas Uma certa vez Um homem Foi saqueado No caminho Para Jerusalém E um homem Vários homens religiosos Dois homens religiosos Passaram naquele caminho Foi o sacerdote E o levita Duas peças principais Na lei mosaica Que era constituído Por Deus Que era um sacerdote Que servia Para oferecer Sacrifício No altar E o levita Que servia Para louvar Na casa do pai E esses dois homens Passaram de longe Quando vira aquele homem Todo ferido E arrebentado Mas vem descendo Um homem Para Jerusalém Chamado A Bíblia não diz O nome dele Mas Jesus chama ele Que o título Diz da palavra O bom samaritano E aquele homem Olha para aquele homem Todo ferido Coloca ele Em seus braços Leva para uma pousada Tira seu dinheiro E diz Olha Cuida deste homem Que passa o azeite Que passa o vinho Para assarar as suas feridas Aqueles dois homens Eram religiosos Aqueles dois homens Conheciam a palavra de Deus Jesus não está preocupado Com a religiosidade De ninguém Ele está preocupado Com a alma do homem Em salvar o homem Em ver que o homem O homem Quando eu digo Eu falo gênero Não é homem Mulher, jovem Criança Jesus está preocupado Com a minha alma Com a tua alma Porque a Bíblia diz Que ele amou o mundo De tal maneira O nosso Deus Ele amou o mundo De tal maneira Que Deus Seu único filho Quem é que daria O seu único filho Por morte de cruz Meu amado Se você for puxar aí Uma pesquisa Cerca do que é morrer Numa cruz Meu amigo Você chora só em ler O homem de braços abertos Com os prés Pregado numa cruz Os braços esticados Porque aquela cruz Não foi feita para Jesus Diz alguns historiadores Que aquela cruz Foi feita para Barrabás A cruz era grande Porque Jesus Ele Ele não tinha feito mal nenhum Mas ele foi Um sacrifício vivo Ele diz Ninguém tem o poder De tirar a minha vida Ninguém tem o poder De tirar a vida De Jesus Mas ele disse Pelas suas palavras Mas eu dou a minha vida E torno a tomá-la de volta Jesus deu a sua vida Por amor Isso é amor Amor É um ato Que ninguém consegue explicar Tão grande amor Por isso que Jesus A Bíblia diz No que nós lemos Em 13 e 16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Esse tal maneira É inexplicável Esse tal maneira Não tem explicação humana Não tem lógica humana Como é que pode um homem Agora descer da sua glória Um Deus Descer da sua glória E entregar a sua vida Mas isso foi por amor A você Você que se acorda Aí abatido Você que acorda Aí triste Você que não tem Mais perspectiva De vida Você que não tem Mais esperança De vida Ei Você que está aí Do outro lado Do rádio Do som Do facebook Você que está Escutando essa palavra Escuta bem Deus te amou muito E te ama muito Não foi em vão A morte de Cristo Num calvário Ele te ama E é necessário Que você nasça de novo Ele quer o teu coração Ele quer a tua alma Ele não quer só A tua religiosidade Não Eu sou religioso Eu sou cuidadoso Ele não quer só isso Ele quer Uma entrega total Da tua vida Ele quer que você Se entregue por completo Porque ele tem Coisas sublimes Para fazer Na tua vida Nosso Deus Ele é maravilhoso Ele Ele Faz coisas Tremendas Eu vou te contar Uma coisa Que aconteceu comigo Eu não queria falar isso Mas eu vou falar Isso vai servir De edificação Para a tua vida Faz cinco meses Que eu perdi A minha esposa E O que me alegra É saber Que a minha esposa Ela fez O que Jesus Disse para Nicodemus Nascer da água E do Espírito Porque Jesus Não veio para condenar O mundo Mas sim para salvar E ela Olhou para Jesus E Jesus O salvou Salvou a sua alma Hoje o que me Conforta é saber Que logo mais Estarei com ela Na glória Que toda a igreja Que todo aquele Que entregar o seu coração A Cristo Vai estar na glória Não é? A Bíblia diz Que nós não podemos Ser ignorantes Quanto os que já Dormem no Senhor Então Fico triste Pela sua ausência Sinto a sua ausência Sinto a ausência De uma esposa 21 anos de casado Dói muito Mas fico alegre Em saber Que ela está No braço Do Pai No paraíso Jesus quando estava Na cruz Aquele malfeitor Você vê que aquele malfeitor Não tinha conhecimento Da palavra Mas quando ele olha Para Jesus Todo ensanguentado Com a coroa de espinho Ele diz assim Senhor Lembra de mim Quando entras no paraíso Jesus disse Hoje mesmo Meu amigo Você vai estar Comigo no paraíso Jesus não disse Vai ser amanhã Vai ser quando você Fizer o discipulado Vai ser quando você Fizer isso ou aquilo outro Quando você fizer caridade Quando você foi mais religioso Não Ele já já estava Nos instantes finais Jesus disse Olha Hoje mesmo Estarás comigo no paraíso Jesus quer É a entrega total É a confissão de lábios É você dizer Para ele Eu quero você Jesus Eu te aceito Como meu único suficiente Salvador Pense nisso O Senhor tem coisas grandes Para fazer na sua vida Eu quero aqui Deixar a paz do Senhor Para todos A paz que traz É a alegria Para a tua alma A Bíblia diz E vos doa a paz E não volador Como o mundo dá Meu amigo ouvinte Você precisa de paz Você precisa de alegria E o único que pode te dar Essa alegria É Jesus de Nazaré Aquele homem foi escondido Num horário impróprio A noite Para que ninguém ouvisse Mas Jesus foi muito claro Com ele Jesus disse Olha Nicodemus Tu tem que nascer de novo Eu sei que tu conhece Muita coisa Eu sei que tu sabe Muita coisa Mas tu precisa Nascer de novo Para ter uma vida eterna Para ter vida eterna Meu amigo Tem que nascer de novo Porque o Senhor Jesus Ele é quem faz isso Amém? Deus abençoe a todos Eu desejo um ótimo Final de semana A cada um de vocês Senhor Jesus Que essa palavra Possa bater Com teu coração E você Eu quero dizer para você Ainda há esperança Ainda há esperança Para a tua vida Não tem nada perdido não Sei que você se acorda triste Chorando Desfaça o choro Rir Meio que desconfiado Por causa da tristeza Que invade teu coração Mas te alegra nesta manhã Porque o Senhor Ele te dá paz Ele te dá alegria Ele é o teu amigo Ele é o bom samaritano Não é? Ele cuida Ele cuida das tuas feridas Ele entende você Muitas vezes você abre sua boca Conversa para tanta da gente Não é? Expõe para tanta da gente Os teus problemas Mas ninguém dá uma resposta certa Mas Jesus Ele é A resposta certa Uma manhã abençoada Para todos Em nome de Jesus Amém? Amém É isso aí Muito obrigado Pela participação Que Deus abençoe você E sua família E tenha uma ótima Sexta-feira Um ótimo final de semana Para você É isso aí Estamos ao vivo aqui Rádio Estação 26 Transmitimos aqui O programa Levantando em Fé Todas as manhãs Aqui De sete e meia Às oito horas Da manhã Tá bom? Onde você Pode estar participando Com a gente Todas as manhãs Levando aí A oração Levando a palavra De Deus Tá bom? Você que acordou Hoje aí Meio triste Ouve essa palavra Compartilha aí A nossa live Do Facebook Para que possa chegar A mais pessoas Para que outras pessoas Também ouve Essa palavra Do Senhor Que foi Colocada aqui Pelo nosso amigo Nosso irmão Aqui nessa manhã Tá bom? Então compartilha Live Divulgue Tá bom? Para que outras pessoas Também Tenham essa palavra No coração Né? Dessa manhã Ok? Muito obrigado a todos Pela participação Quero agradecer aqui Todo mundo aqui Que está acompanhando A gente pelo Facebook Diel Alexandre Tá dizendo aqui Bom dia meu amigo Manda um abraço aí Para a galera aí Do Sei Moitai Grande abraço aí Para vocês Que Deus abençoe O projeto de vocês Estou aguardando vocês Aqui na rádio Tá bom? Deus possa abençoar Cada um de vocês Quem é que nunca teve medo De seguir em frente Já quis parar Quem nunca fechou os seus olhos E pediu pra Deus Fazer o tempo passar Quem nunca foi dormir chorando E acordou sorrindo Só pra disfarçar Quem nunca precisou de abraço Quando olhou pro lado Ninguém estava lá Quem nunca foi deitar mais cheio Só pra ver se a dor sumia ao acordar Quem nunca chorou pela chine Só pra ninguém me escutar Sente medo é normal Mas se sente sozinho não é natural Jesus preenche a alma Pare pra pensar No Deus que Deus É o único filho Pra morrer no seu lugar O resto então é fácil É só acreditar A vida é feita A vida é feita de esperanças E motivos pra sonhar E conquistar De motivos pra sorrir e chorar Pra perder e pra ganhar O que seria de um vencedor Sem suas guerras Sem suas guerras pra lutar 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 Sente medo é normal Mas se sentir sozinho Não é natural Jesus preenche a alma Então pare pra pensar No Deus que Deus É o único filho Pra morrer no seu lugar O resto então é fácil É só acreditar A vida é feita de esperanças De motivos pra sonhar E conquistar De motivos pra sorrir e chorar Pra perder e pra ganhar O que seria de um vencedor Sem suas guerras Pare pra pensar No Deus que Deus É o único filho Pra morrer no seu lugar O resto então é fácil É só acreditar A vida é feita de esperanças E motivos pra sonhar E conquistar De motivos pra sorrir e chorar Pra perder e pra ganhar O que seria de um vencedor Sem suas guerras Sem suas guerras Sem suas guerras Pra lutar É isso aí Muito bom dia pra vocês Vocês acabaram de ouvir aí a programação Momento Levantando em Fé Todas as manhãs Na Rádio Estação 26 Tá bom? Você pode estar participando aí com a gente também É só você Ligar aqui Pra gente colocar você Na programação também Quero mandar um abraço aqui A todos Que acompanham a gente Pelo Facebook Que Deus possa abençoar Cada um de vocês Que vocês tenham Uma ótima sexta-feira Que vocês tenham Um ótimo final de semana Também, tá? Margarida Acompanhando a gente aqui Bom dia Estamos aqui no Sol Nascente Trecho 3 Na Associação Despertar a Sabedoria Do Sol Nascente Na Escuta Obrigada Eu que agradeço Margarida E aguardo você aqui na rádio No programa Tarde Social Tá bom? É um abraço aqui A todos que acompanham a gente A você que acompanha a gente Pelo aplicativo Tá bom? Que Deus abençoe Cada um de vocês Que abençoe Sua família Seu trabalho Tá? Que tenham Uma ótima sexta-feira Um grande abraço pra vocês